E alô guys, to me, Fishman, bem-vindos. Os relatórios de droga que ardem, que explodem. O Spider-Man porquê ter destruído o quarteirão inteiro com tanto vice-pisionismo criminalmente negligente? Por exemplo, os travos de Nova York. Os nossos bombeiros contiveram umas chamas porque é o trabalho deles. E se o Spider-Man não tivesse algum juízes, teria dado as informações que vinha sobre um tombstone à polícia e deixaria que os agentes de Nova York fizessem o trabalho deles. Mas não! Ele achou que o pouco porso era a pior maneira de lidar com o que há tipo de droga! Ok, então o que é que vamos fazer neste vídeo? Isto é um vídeo extra do Spider-Man. Sim, porque eu já dei a volta ao game. Adorei. É pena que seja tão curto. No entanto, ainda temos aqui algumas coisas para fazer o game a 100%. Ainda tenho alguns troféus para conquistar e medalhas de ouro. Eu acho que as medalhas de ouro não influenciam no facto de completarmos. É só um palpite, mas aquela casa não deve ser daqueles tempos. Tentaram bater à porta? Que quieto! O que é que vai tomar uma banhoca? Oh, não! Pensem assim, se eu vos tivesse deixado assaltar isto, apanhariam uma pena muito maior. Ok, então vamos lá para o mapa, eu quero fazer tipo todos os troféus, joga 100%, o jogo é muito nice. Ainda vão sair DLCs, mas eu não sou muito a favor dos DLCs. Portanto, não sei bem o que é que hei de fazer. O que é que nós temos para fazer? Eu sei que tenho algumas medalhas e ainda há uma personagem para derrotar, que é precisamente o... Olha, temos isto para fazer por exemplo. Desafio de Drone, que são os mais fodidos, basicamente pelo que eu estive a pesquisar as cenas mais fechados do jogo. Ainda temos o Task Mask para derrotar. Ele aparece uma segunda vez, pelo que eu estive a pesquisar. E ainda há alguns troféus. Portanto, vamos fazer desafios do Task Master. O que é que se passa aqui caraças? Não importa dar autógrafos, mas nada de selfies! Oh shit! A sério? Os caras ainda estão lá em cima. Então não biado este. Então tivesse tempo no Spiderman. O que é que os caras estão? Sosse, onde é que estás? Não deixei de mexer de novo! Não deixei do chão! Vamos! O que é que tem? Onde é que está? E ai estes gajos. Sócio podes parar quieto para eu te acertar. E esta magoou madafocca. O triste é que no estado em que a cidade está. Era bom ter estes tipos do meu lado. Ok poder do fato pronto. Ficamos basicamente sem energia nenhuma. Consiga ativar o poder do fato. Como é que ele está pronto. Está aqui um só sem dormir. Vou fazer o desafio. Este dos drones é os desafios mais difíceis. Bem como também pelo que eu lipo. O Task Masker é o boss mais difícil. É um boss que temos que ter muito cuidado. Eu já o enfrentei uma vez. Já o derretei. Eu apanhei-o a segunda vez. Cá está o drone. Vem cá. Se não apanhar estas cenas todas. Eu depois não vou conseguir. Fazer os pontos necessários. A gente tem que fazer isto tudo bem rápido. Aqui pelos vistos não há nenhuma. Ok aqui podemos tentar fazer logo um atalho. Pelo meio das cenas. O que foi ? E fazer aqui. E depois eu trocho ali em cima. E fazer aqui Não sei onde é que está o drone Mas supostamente mais cenas azuis aqui em cima do prédio Ok este timing foi muito mal Já não dá Bolas, foi muito lento Yep, foi sim senhor Isto é tão fudido fazer a pontuação máxima Mais fudida ainda Quer dizer, já é lixado a gente Às vezes fazer as cenas dentro do tempo Ou até o bronze Chega a ser difícil Portanto este live se calhar não é para toda a gente Este gameplay do Spiderman Que eles vão andar aqui a tentar pegar estas bostas Oi a sério sócio Chega 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 Mothafucar Really? Oh shiiiit 3 segundos, tenho que ter 6 mil pontos. Ok, não é que este desafio se calhar seja dos mais difíceis. Mas a gente basicamente tem que ser flawless. Sem erro, saber os atalhos, saber o percurso dos drones. Backup for Dido. Eu não sei se quando eu acabar este desafio se me aparece o... Cá está o drone. Cá está o drone. Ai a sério o Spider. Ok, acho que é melhor fazermos assim. Se bem que eu ainda não sei bem o percurso todo. E basicamente das dicas que eu vi para conseguir fazer estes desafios. Do Task Masked, principalmente dos drones. É bastante importante que a gente saiba o que custa os drones. Porque as vezes há atalhos que se podem tomar. Sério. Que se podem tomar tipo assim. Que se podem tomar assim deste género. Oh, shit. Ok, preciso ter cuidado ali. tem que ter cuidado com esta merda a parte aqui inicial é mais difícil a parte inicial é mais difícil tem aqui certos atalhos que dá para tomar e algumas zonas que parece que são atalhos e não é para tomar então vou-me concentrar agora numa beca a tentar fazer esta bosta ali já ouvi que amando feita rosto vc 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 Estas bostas é que não são nada favoráveis, a sério. Fogo, pá. Às vezes é tão difícil acertar com estas porcarias. Este jogo está muito bom. Este jogo está lindo. Está no meu top 10. Eu quero agradecer ao meu irmão que me ofereceu este jogo. Fica a sugestão a quem quiser oferecer jogos e contribuir aqui para o Fishman Channel. Jogos com esta qualidade estão sempre bem vindos. O que é que se passa? Isto pergunto eu também. Falei aquela bosta, man. Esta parte é uma beca difícil. Eu acho que tenho que me guiar mais com... Quando a gente carrega no X e está no ar, o Spider-Man faz aquele avanço. A gente já tem a cena desbloqueada para que ele consiga fazer dois avanços seguidos. No entanto... No entanto não sei. Cá está o Drone. A sério? Falhar logo o primeiro é que não, man. Vou começar a perder logo tempo no início. Vai haver muito disto pessoal. Eu peço desculpa. Ainda estou a pensar que o título é que depois me mete no vídeo no YouTube. Se é Brawl Tries? De forte, faz 100% conclusion. Aqui é bom este detalhe assim. Aqui é outra vez, Spidey. E eu não posso falhar nenhuma bolinha azul. Eu não estou certo que sei bem as posições de todas estas bolas azuis. Bolas azuis. Bolas azuis é quando um gajo não pina. Fica com as bolas azuis. Fica com as bolas. A sério? O que é que está a passar? Eu pensei que é para curvar aqui nesta parte, mas afinal não. Esta parte aqui é importante. Apanhei-te! Oh shit! A sério! Esta parte é muito lixada. Provavelmente vou ter que fazer aquele salto para o ar. Portanto, fazer aquilo e tentar sempre manter perto do drone para ver bem onde é que estão as bolas azuis. Mas a gente não pode estar assim tão perto. O drone vai sempre avançar à nossa frente. Eu acho que ele acelera a velocidade sempre que a gente está perto da rota dele. Cá está o drone! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Cá! Agora foi muito bom Não Que desperdício Não consegui fazer bem aqui Mas conseguimos melhorar o nosso tempo Será que dá Não Ok mas já estou a perceber aqui no final Também há umas partes lixadas que a gente não pode errar Ok Então ali no principio já estou a ver mais ou menos O percurso que temos que fazer Há ali alguns atalhos que a gente deve tomar Principalmente mesmo aquele inicial Eu vou agora frisar todos os importantes Basicamente é Detetive a erro Aqui eu gosto de apanhar assim um bocado de velocidade Tentei usar a teia o máximo possível Aqui é bom a gente Tomar este atalho Não foi como o queria No entanto Good enough Ok bom balanço A serio Spidey Bem acho que agora já não vai dar em nada Fiz ali um erro crasso Fiz ali um erro crasso Há formas de Como é que vou explicar? Há certas situações em que Em que Em que a gente tem hipótes De fazer a forma correta Para que na fase a seguir A gente pode até apanhar uma bola e fazer a bola Ali E fazer tudo bem Até a altura No entanto Há partes em que convém Que a gente faça a bola De certas Até o men De certas maneiras Para que a bola a seguir Ou o objetivo seguinte Esteja de forma Perfeita De enquadramento Eu não sei como explicar Porque eu já fiz aqui bolas Mas depois não me coloquei Enquanto as fiz não me coloquei Na posição correta Para fazer a seguinte Tenho de seguir o drone A sério? Agora Agora Tem um boost muito grande Também não podemos fazer assim né? Com este tipo de bots Spoilers alert Isto não é o fim Tem que o Dr.PT Sim vão ser DLCs Por muito que eu gostasse de De jogar Mais do jogo Não sei se devo apoiar os DLCs Até porque Este DLCs deste jogo Se calhar não deviam ser DLCs O jogo mantém assim Um tamanho suficiente Para que possamos Até um sócio Humm Ela as vezes vai tão para baixo Mano Porque as vezes a melhor estratégia Quando a gente vai numa certa posição Eu fico pelo menos formatado A tentar fazer aquilo daquela maneira Que não penso que tenho soluções Eu agora ali não devia ter utilizado a teia Devia ter utilizado o lance em frente Devia ter utilizado o X tipo isto Pfff 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 Não sócio Não Não Eu até estava a correr bem Estava a correr bem Estava-se as pessoas todas Ainda por cima Este é aquele Esta câmara é muito avançada Esta câmara é muito avançada Chete Já não vou conseguir a tempo agora Esta parte também é lixada Para a gente clicar no momento certo No momento certo Chete Onde é que está a bola? Não Isto é a pior cena que pode acontecer Isto é porque nunca morres Isto é muito difícil Já não vamos conseguir Esta parte também é importante A gente conseguir fazer isto assim bem Para darmos este boost O drone abrandou Falhei Tenho de ser mais rápido Falhaste-se Eu estava lá o drone WTF Bom Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda Que safoda Quer dizer Eu tenho de conseguir fazer isto Eu acho que não contribu Eu não tenho certeza Se estes Desafios Em ouro Contribuem Para o Colocionismo Eu acho que sim Esta câmera é muito avançada Esta câmera é muito avançada Pfff WTF Sócio Não era para fazeis isto Não Fogo Isto é que não A gente tem que vir direto para aqui A sério Speeder Já não dá Já não vai dar Há estes pontos cruciais Em que a gente não pode falhar Eu não posso esquecer Que a bola Com o O checkpoint seguinte Vamos chamar aqueles checkpoints Que o checkpoint seguinte Vai lá estar bué da em cima Então mal eu faço aquela em baixo Eu tenho que subir Logo bué Naquela curva Tipo para aí o quarto ou o quinto Cá está o drone A sério A sério Olha vai para o caralho Olha vai para o caralho Damn This is hard Eu sei que há um desafio Que é maioritariamente Mais difícil que os outros Eu espero que seja este Que assim ao menos já estou bem quentinho Tenho de seguir o drone Really Spider Really Eu não posso falhar o primeiro Ok Concentração completa Este já está a ficar muito calor Ufff Já não estás a deixar Com os calores Spidey Você é sexy demais Ali Já ouvi A sério A sério Sócio Agora Aqui que a gente tem que Tem que começar já a subir Se a gente puder fazer já assim Ou não É aqui atrás Eu pensei que era Ok Não é que a gente esteja mal todos Talvez Ok, temos que um bom time Tive ali duas ou três falhas Mas agora foi Almost flawless A gente tem que ser infalíveis Eu tive ali uma falha e foi uma falha grande Se eu tivesse falhado menos Lá está, eu não me preparei naquele do prédio Eu errei, então pensei Que a bola apareceu à frente e depois A seguir já estava lixado Esta câmera é muito avançada Não! A sério, Spidey? Não! Ok, muito tarde Já são erros a mais Se a gente tiver um errozinho Um tanto nanica Que a gente perca tipo 2, 3 segundos Para além da gente apanhar os checkpoints Todos, temos que apanhar estas Rais, dessas bolas azuis todas A gente tem que fazer aquele tempo certo Até ao menos Até ao menos Tive a falhar anterior E eu falhei Estive a falhar quase desde a primeira bola Aliás, eu falhei na primeira bola Eu dei um avanço muito grande Então não pude Continuar com o ímputo Porque a gente tem que manter o ímputo Então para mantermos o ímputo não podemos falhar Aqui eu acho que é bom a gente fazer assim X Esta câmera é muito avançada Esta câmera é muito avançada Ok, acompanhei uma beca Mas ok, aqui não falhei Aqui não falhei Aqui não falhei Sócio Talvez a gente ainda possa compensar Talvez a gente ainda possa compensar Não A sério? Ok, esta falha foi grande demais Eu não sei se Tchau câmera Agora já posso apanhar o drone Merda! Não, fiz menos tempo Bom, mas imperfeito Será que o meu treinador longo está desaparecido? Fiz menos tempo, falhei aqui Tive algumas falhas grandes E é ali naquela parte Aquela parte também é lixada Porque aquele prédio faz tipo assim Assim e assim E aquilo vai aparecer no segundo patamar Eu agora estava a pensar que ia aparecer no primeiro Há um bocadinho quando foi quase flawless Tem que seguir o drone Está bom tempo ao terceiro Realmente Spidey? Também aquilo podia ter uma área maior Isto assim é muito Picoinhas 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 Bom, o Aterva Mas assim ao menos o desafio é maior Mas assim ao menos o desafio é maior Picoinhas A sério? Motherfucker Merda Já são erros a mais Lá está Quando um gajo não tem Etapa seguindo bem preparada E eu ali Ok, eu estou a ver qual é o meu erro Depois de fazer aquele baile em baixo Que a bola vai aparecer lá em cima Eu estou a subir muito Mas como há um prédio à frente Não dá para ver bem Até onde é que eu tenho que subir Acho que tem que ser uma beca porque tentativa erro Tenho que seguir o drone Oxete Já fiz bosta Oh Ok Foda Não, gravação não Caraças Sai daqui Demónio Ainda por cima eu estou Eu acho que estou com as cenas equipadas Vou ver agora Para ter tipo O maior de Manubilidade Deixa eu ir lá confirmar Exato, travessia Travessia está no máximo Supostamente deveria dar para dar aquele bocadinho Mas Não sei Ali Já ouvi Ela está no máximo E aí E aí Ela está no máximo E aqui É aqui Merda Esta camera é muito avançada NÃO Eu só tenho que acertar aquele Aquele ponto se eu não acerto Se a gente não salta para o cima Eu já estou a perceber Agora saltei pouco Tenho que tentar saltar mais Mas porque apanhei outra bola um bocado mal Aquela que está lá em baixo Aquele salto tem que ser um bocado mais alto Mas talvez não pelo alto Não estava a esperar que isto Acho que isto já é perder tempo a mais Eu perdi 2 segundos aqui Provavelmente falho mais a frente Mais umas merdas This is fucking hard Quanto tempo é que eu estou a tentar esta bosta Tenho de seguir o drone Menos uma A sério? Esta camera é muito avançada Não Já fostes Estou a começar a ficar chateado Sempre que eu falhasse isto devia ser um drinking game Sempre que eu falhar Uma cena abaixo Um shot de tequila Eu já não conseguia Falhava de propósito também Falhava de propósito também Calma Eu já estou a meia hora nisto Certo? Se ele demorar meia hora para cada um destes desafios Se ele demorar meia hora para cada um destes desafios Também há 4 acho eu Eu acho que já tenho gol de um Eu acho que já tenho gol de um Faz contra a parede Ok Not bad Esta terra aqui Até se pode tolerar Isto é que não Já não se pode Eia Já estava com uma tosga Drinking game Sempre que falhares Eia mas calma Eia mas calma São 4 desafios Acho que tenho um em gold Se eu ficar tipo 40 minutos em cada Vou ficar aqui tipo 2 horas Ali já ouvi Vou tentar fazer esta porra Eia a sério men Vá lá Eu sou filho de Sven Eu sou amigável Isto é uma boa comunidade Não há reis de escritos aqui Poucas asneiras Foda-se carol E quando adotar tia Aqui está o drone E corta-o Ok Ok É que o con... Um conselho Super importante que eu tenho Para dar a quem quer fazer isto É tipo Passam sempre de seguido Não desistam O meu mal Foi ter se calhar Não ter tentado fazer isto Tudo de seguido Da primeira vez que fiz A sério Não era isto Quer dizer Chega a um ponto Em que a gente já começa a cometer Erros estupidos Que nunca tinha cometido Na puta da corrida É É Acá está o drone Um... Um... Foda-se Foda-se Caralho Ele quando tira o t-shirt Irrita-se Foda-se Já estraguei esta merda Puta do candiário Está tudo fudido Ele tirou o t-shirt Vai mostrar os seus mamilos Cor-de-rosa Menos uma Este comando vai-se partir nas minhas mãos Eu já estou a usar muita força nos botões Calma Momento zen Curti a ter aqui uma mervuncha Para... Obrigado pelo... Pelo faldo Eu acho que já chegámos Chegámos aos 300 faldos Portanto eu vou fazer um giveaway no final do live A quem está no chat Vai ser um pedido que eu vou fazer A quem está no chat E quem ganhar Ganha aqui Quem ganhar o desafio Que eu vou dizer Portanto fiquem até o final da live Eu sei que ela vai demorar Que ela é frustrante Porque eu estou aqui Num rage do caraças Não Filha da... Não Spidey Agora até estavas ai bem Esta camera é muito avançada Onde é que está a puta do drone? 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 Deixa-me do truque Assim não consigo Ataca! Eu carreguei nos botões E agora até podia conseguir Ainda é 22 segundos Eu acho que tenho que fazer Mais que 20 segundos Já agora Eu já Tenho que estar a dizer O que eu vou dar Agora para este giveaway No final deste live stream É Foda-se Onde está o papel Gun Slugs 2 Portanto Fiquem até ao fim E a potência ganhar essa aqui Ali Já ouvi Temos que lançar um novo desafio Para o mês Que vem Que vem Não sócio Ok Não é mesmo assim tão mal Não Isto é que já é mal Filho da mãe Filho da mãe Ok Chega para o lado Não 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 Coisa aqui que perdemos muito tempo. Aí o gajo já vai lá em baixo. É aqui não posso falhar mesmo. E aqui também é uma bebeca lixada acertar. Quer dizer, nem por isso. Não, mas já não tenho tempo. Há um bocadinho. Tenho de ser mais rápido. Ok, já agora faço o desafio. Não, quer dizer, já não preciso de tokens de desafio. Não! Filho da mãe. Ei agora vou ter que ir para a outra ponta da cidade. Ok, podes anuviar um bocadinho. Pode ser que apareçam alguns crimes. OI SHIT! Eu sei quem é ele. Ok, vamos tentar eliminá-lo outra vez. É verdade, eu já podia estar a tentar eliminá-lo. Minhaças os meus robes, sabes que vou dar cabo de ti. Surpreende-me, se for escapar. Ok. Onde é que estás sócio? Ei! Evita poluir a cidade! Ei! Evita poluir a cidade! Eeeeee, que dano na chão! Veja as tuas próprias técnicas! Estou uma presa! Acertaste-me sócio! Deve ser o máximo em festas! Viver-te a fazer os meus desafios e não todas as tuas técnicas! E que tal me custe a tuas? Ainda te estás a atrair! Eu não te quero matar! E o apesar que estáres a aprender! Não sei se te contrataram para me matar ou recrutar! Mas és terrível, Ana! Podes despachar o trabalho! Ou fazê-lo bem! Se não consigo bloquear, você está incapacitado! Uh! Ensinas-me a fazer isso? S***! S***! Esta competentica não revista! Shirt sócio, és muito rápido. Shirt já estás me a tirar muita energia sócio. Ok, basicamente só tenho que fazer esquivas perfeitas. Oh shirt. Oh shirt. Oh shirt, essa não dá para esquivar mesmo. Oh shirt, eu queria fazer o meu power. Ah, cuspi o monitor. Tu estúpido, o Spider a morrer. Ainda não estás pronto. Não, não estou de facto. Eu tinha era que equipar o outro poder. Volta a concluir os meus desafios. Este se calhar não é o melhor cenário para a gente lutar contra ele. Não há muito espaço. A gente tem que lhe dar muitos golpes. Tem que ser um espaço mais aberto. Eu não sei se ele... Se ele nos segue. Então, mas há crimes ou não. Não há muito tempo. Literalmente a tirar comida da boca de pessoas famintas. Isso é demais até para criminosos. Controlem as pessoas que comem. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não, não há muito tempo. Espai, dica! Não acerta ajuda, acho. Bemmos! Dá cá isso. Toma, vou-te meter o bastão pela peda a cima. Não chega ao bastão. Toma uma mota pelos corpos. Isto é assassino. Um recluso de um fogo a roubar comida aos necessitados. É de perder a fé na humanidade. Um de raios é que está o desafio. Agência East Harlem aqui de Mando, tenham uma atualização na vossa posição. Mando, pôs no terraço de fluxo de demónios. Parece-me que temos alguns snappers aqui deste lado. É melhor intervir. Então vocês são terroristas ou criminosos? Deve serão destruídos? Deve ser um terrorista! Deve ser acertado! 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 Ok, vamos completar este desafio. Bê que ela porra de fora para lá. Deve ser acertado! Plantemos 3 inimigos. Bê que ela! Essim por mim! Não acontece,u poxa! Um abre nada! É, não se ela pode conseguir... Perda! Quando, Lança 3 inimigos ao arco. Lança 3 inimigos ao arco. Ok. Só que isto? Não é isto. O que é que é lançar os inimigos ao arco? Salve a Sable dos demónios e a Sable paga-me com balas na cara. É querido. Ok, a gente tem que ir para o sul. Estamos precisamente tirados ao contrário. Agência em East Harlem, aqui comando. Tenho uma atualização da vossa posição? Comando, violação do estatuto 237 da lei marcial. Se tivermos um anjuntamento ilegal de civis, solicita-se instruções sobre como proteger. Prender pessoas por protestarem pacificamente? Não me parece. Não é assim que se serve e protege-se. Ok, já está a aparecer outra vez a cena. Escuta 6 lances aéreos. Mais? Meu, a Silver Sable deve ir a muitas feiras de emprego. Ok, é isto. Está ferido! Afasta-te! Eu vou avançar! What the fuck! Ok, tenho que equipar outra cena. Isto supostamente é uma cena de... Não, baixa gravidade. Não é isto que eu estava... Mas a coisa baixa gravidade está boa a travessia. Ok, já não tenho inimigos suficientes. Seria? Não resistas! Agir no chão! É o que é preciso para protestar este tipo? Caralho! Não é. Não. Ai! Não! É, motaf***. E Rios! É, motaf***. Ok. Ok. Ainda posso fazer. Ok. Eu sabia que estes tipos de sable eram mais netos. Imagina isto. Um cara de desculpas perdido. Amolga o vosso carro. Levam-no a base de chapas. Mas a oficina é uma fachada para um barão da droga chamado Tombstone. Não sei. Sou um bruto. Spider-Man decidiram lutar pelo poder Nelson a preciso momento. Não é o tempo. Senhor conte-nos o resto. Eu começo a entrar e... Spider-Man não está com um tipo enorme. Olá. Estou só a descansar. Esse seria o Lonnie Lincoln. Conhecido como Tombstone. Acha que lutavam por causa do dinheiro da droga ou da mercadoria? Fala-se de uma droga nova que transforma os consumidores em zombis. Não sei porque é que lutavam. Fugi antes que levasse o patapé no rabo. Senhor, compreendo que passou por muito. Mas por favor tenha cuidado com o que diz. Este é um programa familiar. Ah, desculpe. Enfim, ainda bem que vazei. Porque a polícia e os bombeiros chegaram pouco depois. Oh, os verdadeiros heróis. Que alívio. Estávamos todos a precisar de um final feliz. Eu sei que era um programa familiar. Charis, levam-nos a isto! Ok, vamos tentar novamente. A gente já conseguiu fazer prata. Eu sou português sim mano. Olá, está tudo bem? Cá está o drone. Boas ao miolo. Como é que é? Estou aqui nos desafios e estou concentradíssimo. Olha, já nem estou a fazer as cenas bem. Já... Já me deshabituei agora. Se és novo no canal, meu amigo. Ouvi-te isto já. Mantendo por ai. Que a gente chegou aqui a aula. Aos 300 follows. Portanto eu vou fazer giveaway no final da stream. Aqui vou dar uma keyzinha de um jogo nice. A quem responder ao meu desafio no final da live. E ai, a sério. Como é que eu saltei para ali man? Já me estou a engatar. Já me estou a enganar nas palavras. Enganar nos botões. Damn. Estes desafios são muito difíceis. De qualquer maneira. Eu também quero ver aqui. Os troféus. Que é isto que estou a fazer. Neste vídeo extra. A gente já deu uma volta ao jogo. A gente tem aqui os... Os troféus. Obtém todos os troféus. Ok. Todos os barros a 100%. Este troféu vai ser um bocado difícil de fazer. Porque a gente tem que fazer os... Basicamente as cenas de criminosos que há em todos os barros. Troféu ao clube. Não sei. Realmente há um... Como para todos os fatos. Ok. Faltam para alguns fatos. Que é que precisam com fichas de crime. Conclui todas as estações de investigação. Há uma estação de investigação. Que aparece de vez em quando. Eu não percebo. Quais são os critérios para aquilo aparecer. Troféu oculto. Ok. Mais um que eu não sei. Troféu oculto. Empoleira-te no cima da torre desaventras. Eu acho que já tinha feito isto. Anda de metro 5 vezes. Já andei. Isto é com fast travel. Que a gente tem que fazer. Ok. Cá está o drone. Lol. Lol. Pode-te-as começar a aparecer. Agora... Agora... A sério. Agora nem nos botões da pausa eu consigo acertar. Goddamit. Fogo. Eu estou muito ótimo pessoal. Isto é dos projetores. Oh. O que é que os passa? O Ed não conseguiu fazer este desafio. Parece um rio. Socorro rio. Ali. Já ouvi. Vivo-lhe só para ti. Esta câmera é muito avançada. Ok. Good enough. From there. Tchau câmera. Follow. Vamosogni e växada. Ok. Foi nice. Não. Amor. Oh. Hum. Mas eu estou verygin. Não, não era isso que eu queria. 14 segundos, será que é suficiente? Ah não, falta 1000 pontos. Vamos tentar outra vez. Ok, não falhei muito agora. Temos que ser perfeitinhos nesta bosta. Se há coisa que eu sou é perfeito. Olha esta carinha tão bonita. Tem barbicha toda emaranhada. É agora. Venho de seguir o drone. Menos uma. Serio Spider. Olha só aqui perdemos tipo. Só aqui perdemos o jogo. O jogo, pronto. O desafio. Estou-me a passar com esta merda? This is fucking hard. Atau, man. What the fuck, man. What the hell, man. A cena estava lá em cima. Acho eu. Agora até estava a fazer tudo bem. Goddamit. Mas apareceu-me ver a bolinha lá em cima da cena. Bom, faz mal. É agora. Tenho de seguir o drone. Tenho de seguir o drone. A câmera é muito avançada. Acredito em ti. Enfim. Menos uma. É a minha chance de apanhar o da... Acho que perdi meio ponto. Aiiii. What the fuck, man. Por 400 pontos. Ah, não é que tenha sido... Perfeito agora. Mas pronto. Peço desculpa pessoal. No chat e tal. Que... Quando estou aqui a... Quando estou aqui a... Quando estou aqui a meio da corrida. Eu estou concentradíssimo. Bem, este já não vai com nada. Acho eu. A não ser que eu consiga fazer aqui algumas coisas maravilhosas. Minzuma. Minzuma. Dos. Quins restos. Apeguei Apeguei Xiiiit Apeguei Agora já posso apanhar o drone 17 Será? Não vou mentir Toma filha da p... É isso Spidey Não vou mentir Lol falhou Hahahaha Vim aqui para uma zona com uma pexiga Um bocado lixado É no chão de Nova York Que bacana Já tentaste 2 vezes e pediste que me falhaste Ok Ok, come to me bro! Oh shit! Damn! Oh shit! Oh shit! Onde é que tá? Tem os um brincalhão! Porra, isso é patético! Mas isso acaba já comigo isto! Espastas! Acostas de uma luta julgada! Ahem! Essa técnica é minha! Uma espada de energia fotoelétrica? Para de me tentar matar e deixe-me ser trono! Copiaste a minha cena? Ei! A finalizadora tem direitos de autor! É melhor apanhar desprevenido! Não! Parece que nada funciona contra o homem! Ei! E essa é a técnica que mais uso! Estava a querer rápido! Funciona assim e não vais gostar da minha avaliação de profissão! Ou vai lá caraca! Lembra-te disto! Consegui! Hora de vir fazer uma dança do clube. Avengers? A gente poderia massajar os pés do Jonah Jameson a trabalhar para alguém que te contratou. Tu é que perdes. O salário chega aos 6 dígitos. Há gente que merece ser pobre. 6 dígitos? Nah. What the fuck será que isto é? Troféu conquistado. Mestre dos Mestres. Ok. Mais um troféu. Vamos desanuviar agora. Vamos aqui à torre dos Avengers. Vamos de metro. Até porque temos um troféu para fazer de metro. Vamos lá. Assim. Tranqui, tranqui, tranqui. Vou também dar aqui uma voltinha em todos os desafios. Ver em todos os capítulos. Ver o que é que... Aliás, em todos os bairros. Ver o que é que é preciso. Who is the Spider-Man? Delibigro. Troféu conquistado. Passageiro. Troféus assim. Pimba, pimba, pimba. As casca-pedra. O que é que temos aqui para fazer neste bairro? Queríamos terroféus e queríamos da Sable. Temos um de cada. Depois já está zerado. Mas... Portanto, vamos subir à torre dos Avengers. Deve ser aqui alguma coisa alta que está por aqui. Ok. É aquilo. Um herói. Um herói. Um herói. Um herói altamente. Bem, sabem de quem é a culpa? Não, não. Não é da burocracia da cidade. É do Spider-Man. Ele foi visto a saltar de muito alto e a bater no solo com força máxima. Porquê? Só consigo pensar numa razão possível. Ele odeia-nos e quer que sejamos miseráveis. Ok. Vamos lá ver o que é que temos mais para fazer. Temos desafios aqui neste bairro. Só precisamos andar aqui à volta. E temos aqui o último... Aqui no meio temos o quê? Também temos crimes de refia só. Ok. Mas já apareceu aqui a última cena de investigação. Vamos para lá. Quer dizer, eu acho que se estiver no mapa isto aqui apontado não vai dar para lá. Enquanto se a gente meter assim... Também temos fotos para tirar. Perfeita. Agentes respondam. Testemunha relata uma venda de droga. Agentes convidjam em Central Park. Ok. Isto deve ser um dos desafios que nos faltam aqui. Uns refias. Trafic de droga e criminosos combinam como bolachas e leite. Devo dizer que não sou fã da indústria farmacêutica. Ainda menos se for ilegal. O dia já ficou mais interessante. Ok. A sustéria é a mais para nós. Para nós. Sócio. Estamos com você. O que é isso? Ah, nada me anima ao dia. Oh chefe, podemos tirar uma foto aqui. Boa! Esqueci-me do quanto adoro fotografias. Porque a mim faltam aqui fotografias pela cidade. Eu não sei onde é que elas estão, mas a gente agora supostamente a vaguear. Possivelmente até a conseguimos fazer. Oh chefe. Que estão batendo na senhora, coitada. Eu estou a ir para fora. Combo time! Thank you girl. Girly girl girl girl. Ok, porque vou combinar as gadgets. Não olhem assim. Atenção agentes, tec e comando. Qual é a nossa situação em Lincoln? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh shit, está aqui o gajo da Sable, vou satear uns fornos. Parece que sim. Faz o que só, tu vai lá na fuça mas é. Não sei se está a meter com o que. I'm the amazing Spider-Man. Não me vás a lotarem. Ah pá, mas é tratar os dois assim. Oh shit. Oh shit. Estes gajos da bomba são mesmo chatos. Falta alguém? Ah não. Está tudo morto. Eu não tinha acabado de destruir esta porra. Eu destruí propriedade da Sable. Ah, eles também moram sem fornos. Este provavelmente é mesmo a última estação descoberta. Canopa, para o West Side. Eu acho que esta é a última estação. Ela só aparece mesmo no fim, imagino eu. Ah, ok. Vamos lá fazer. Previsões de tempestade. Hum, parece-me complicado esta bosta. Esta bosta é complicado. Tem aqui o Fordafall ou Eduardo? Então já passamos ao objetivo, giveaways, hito no fim da live. A sortearem um winner. Esta estação analisa relâmpagos e dá segurança às outras estações. Elas são suscetíveis a relâmpagos, o que pode apagar as suas bases de dados. Se tiverem em risco, os dados são automaticamente transferidos para os servidores da Oscorp. Certifica-te de que está a funcionar, está bem? Há uma ameaça de tempestade. E a transferência automática não está a funcionar. Não tenho tempo para escrever o código. Tenho de ligar manualmente os centros de dados da estação. Depois tenho de ir para o topo do edifício da Oscorp e alinhar os receptores. O primeiro centro de dados está por cima de mim. Ok. As lentes devem mostrar os outros centros a vermelho. Já está. Agora vou criar mais ligações na cadeia. Na cadeia? Vais para a prisão? Bem. Isto está a ficar mal. É caraças, que violência! A energia dos receptores está a dar-me uma carga positiva. O que significa que posso levar com um relâmpago. A carga está a aumentar. Se não me despachar, sou fulminado. Melhor, esse tipo de ladrões está a instalar. É o bono mesmo. Quero levar um grande choque. Não dá para abrir. Não dá para abrir. Aqui parado é que queria levar um grande choque. Não posso parar para celebrar, o isolamento do fato dá-me alguma proteção, mas não posso ser atingido muitas vezes. Se não, o que acontece? Bikers, não é? Deixa eu levar com o teu raio no focinho. Deixa eu levar. 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 Cientificamente, sei porque é que isto está acontecendo, mas é difícil não sentir que o universo está contra mim. Me? Não, não é a gente se baixar. Isto mete medo, não é? A cidade inteira parece um mata moscas elétrico. Bem, eu acho que numa tempestade destas, tipo ia ter montes e montes de vítimas. Não é aqui, caralho. Mas acaba esta bosta. Estou a ficar bom a fazer isto. Estás, estás. Deve ficar bom a apanhar choques. Não tenho tempo para ver as vistas. Não tenho tempo para ver as vistas. Não tenho tempo para ver as vistas. Não tenho tempo para ver os vistas. Não tenho tempo para ver as vistas. , mas há pouco para ver as vistas. Não tenho tempo para ver as vistas. wq onde é que está? Não tenho tempo para ver as vistas. Se prendar, vou ficar extra croquante. Mas isso nunca mais acaba também. E não apanhar um choque. Eu acho que você tem uma torta. Onde é que eu estou a ir? Estava a vir outra vez para aqui. A gente já criou aqui um círculo. Sei lá acho. Isto é o tipo de uma zona segura. Não é um Spidey. Estava na subida. Estava a achar essa bosta. Tenho de os deslinhar em relação aos chatel e deslinhar-los uns com os outros. Estava a fazer caraças. Aqui em cima. Olha aí. Tem umso depois. O que é isso? Já está, e a aranha tece uma teia de dados, todos os dados estão a ir para os servidores da Oscorp, o trabalho do Barry está seguro, e eu posso finalmente abrigar-me deste tempo. Ok, todas as estações concluídas. Ah, pois, esta era a última porque basicamente parece que está a tirar dados de todas as outras estações. Está a proteger os dados que a gente teve a recolher nas outras. Sidequests. Ok, faz sentido que esta seja a mesma última. Se bem que não é um sítio difícil. Ok, vamos lá ver o que é que eu já posso desbloquear. Já fiz aqui um monte de crimes. Não há muita coisa que eu tenha para desbloquear, no entanto ainda há cenas. Portanto, temos aqui este fato e este. Colpo contundente. É uma tijão ventilada que projeta temporariamente inimigos pelo ar a cada ataque. Isso parece engraçado. Os inimigos não podem bloquear nem interromper os teus ataques, mesmo que tenham um escudo. Hum, ok. Acho que esta é a mais engraçada. E este fato também é mais pausado. Ah, não. Mas eu já posso fazer os dois. Troféu conquistado. Um fato para cada ocasião. Isto está a chover. It's raining troféus. Uh. Desbloqueaste o poder do fato. Aí, aganda cenário. A gente dá um pontapé nos gajos de gajos de um pouco com o Judas. Também há aqui algumas coisas que ainda me faltam comprar. Fichas de grimo. Só me faltam três fichas de grimo para eu conseguir comprar tudo. Portanto, vamos aqui ver. Aqui está tudo feito. Aqui ainda faltam algumas cenas. Eu acho que se calhar alguns crimes aparecem tipo da parte da noite. Eu basicamente, se calhar, o que vou fazer... Tenho aqui um desafio. Octavius Industries. Não, não está a aparecer a cena. Fit. Apetece ouvir boas notícias? Pode ser. Tenho sempre muitas do outro tipo. Acabei de publicar outro artigo. A Oscorp anunciou que as estações do Harry estão a fornecer dados importantes e que vão investir nelas. Não acredito. Isso é ótimo. Gostava que pudéssemos contar ao Harry. Eu também. Ainda não consegui descobrir onde os estão a tratar. Não posso confrontar o Norman com o que sabemos sem lhe dizer como foi que o descobrimos. Bem, esteja onde estiver. O Harry está a receber o melhor tratamento. Apesar dos seus defeitos, o Norman ama o filho. A mãe dele ia ficar orgulhosa ao vê-lo assumir as rédeas. Bem, ajudaste um bocadinho campeão. És um bom amigo. E tu também, MJ. E esteja o Harry onde estiver. Ele sabe. Estou ansioso por ler o artigo. Ok, por acaso agora. Queria ver uma estação. Para trocar tipo a cena do dia. Temos aqui uma estação. Vamos meter isto de noite. Desafio de bomba. Temos aqui o desafio dos drones. Que não está feito. Vamos lá em direção ao gajo. Vamos meter isto. De noite. Não, eu quero só marcar. Vamos mudar. Isto para noite. Tem que ser nas estações. O que é que é que é que é isso? Ou então é talmente aleatório e eu estou enganado. No entanto, porque não meter de noite? Vamos testar a minha teoria. Ok. Então basicamente temos aqui alguma cena. Aqui ainda faltam cenas. Aqui não. A questão é que para a gente fazer 100% temos que fazer estes crimes todos. Os crimes aparecem aleatoriamente. Se bem que aqui para o sul parece-me que ainda há muitos crimes que eu não tratei. Então, várias testemunhas viram o Spider-Man balançar em Times Square como alguém que entende a glória a lançar ideias contra cartazes eletrónicos fazendo-os reiniciar. Admito que os cartazes são feios. Nos meus tempos, fazer cartazes era uma arte. Mas a questão mais para mim é o que anda ele a tramar. Eu tenho uma teoria. Ele infecta os cartazes com um vírus para que hipnotizem subliminarmente os peões para que façam o quê? Para que gostem do Spider-Man. E eu faço isto há anos. Essa é a única explicação plausível para o número de fãs que esta ameaça parece ter. Ok, temos aqui outro desafio. Não apareceu nenhum crime entretanto. Vamos continuar a deixar isto de noite e agora vou fazer esta porra. Essa porra ai. Ali, já ouvi. Menos uma. S**t! Ai a sério o Spidey? Onde é que foi o drone? Ok, este aqui vai por este caminho parece-me. Ah não, deve ter deixado ali uma cena em baixo acho eu. Yup! Não, então não vale a pena estar a aprender o caminho mal. Ok, um novo percurso vou ter que aprender. Por isso é que é bom quando a gente se dedica a fazer estes desafios levá-lo até ao fim. Porque cada vez que a gente começa a conhecer o percurso melhor eu basicamente já me esqueci deste percurso todo. Daí já estava a fazer bronze aparentemente. Aliás prata, já que tinha conseguido tipo a segunda pontuação necessária. E pronto, e agora basicamente começado o princípio já não me lembro de modo. O que é o drone? Esta câmera é muito avançada. E aí E aí E aí É sério o Spidey? Ok, temos de ir aqui por baixo depois. Temos que ir por ali, aqui depois subimos Podemos fazer Tão menos Tão perto da perfeição, estás doido? Voltar a tentar Ok, já Isto não parece ser muito difícil Não há assim muitas partes lixadas Há alguma parte engraçada que podemos passar pelo meio do tubo Como uma... Stone vagina Penetrações Ok, vá Ali, já ouvi A sério? Tchau, câmera Tchau, câmera Já não dá Já não dá Já não dá Está-me a falhar aqui alguma coisa Nesta parte por baixo da ponte Acho que há um truque qualquer para depois a gente conseguir fazer logo a bola lá de cima Mas bom, eu não sei se deveria fazer o percurso todo de uma vez Fica a diferença ser assim, hein? Saber Né? Ali, já ouvi Ok, gosto deste atalho aqui Esta câmera é muito avançada Estou cansada Chete, não posso fazer isto Aqui não posso estar a fazer este... Este foco Gosto de chamar quando a gente seleciona aquele sitio Depois mandamos as teias para lá Vamos assim, bueda rápido Gosto de chamar de foco Parece que já está ali a focar a teia É a mesma ali Pimba Ok, mas gostei deste atalho aqui por cima Cá está o drone Serio sócio ver Mulher Chego Chego Minzuma Mal Minzuma É a minha chance de apanhar o drone. Será? Bom, mas consigo melhor. Não. Temos de fazer bem melhor que isto. Houve ali algumas falhas. Há ali alturas que eu não preciso saltar tão alto. Principalmente aqui na parte final tem aqui uns pequenos truques para um gajo fazer. Cá está o drone. Tchau, câmera. Tchau. 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 Põe da calor. Eu não gosto. Tenho aqui um extra mamilo. Estão a ver? Dizem que isto é um cubi mas eu sei que é um extra mamilo. Cá está o drone. Eu acho que aqui. Nesta parte a gente pode tentar dar aquele boost. Que é o ideal. Onde eu aprendo muito é aqui nesta galeria. Vá por assim dizer nesta parte aqui. Nestas arcadas. Não sei como é que se chama essa bosta. Este caminho que vai por dentro do prédio. Ou do edificio. Não chegamos a entrar lá. Ou até vocês percebem. BAM. É realmente spidey. Já me lichaste. Olha olha. Tchau câmera. Tchau câmera. Agora já posso apanhar os drones. Será? Estou tão neurótico que estou triste. Não fui perfeito para um criminoso. Fogo. Estes criminosos já o apanhaste e tudo spider. Faz mas é essa bosta e aquela. Maníbula. Mandíbula. Que é que as aranhas têm. Tem boca também. Então cala a boca. Este fato aqui é muito nice. Cá está o drone. Por mil pontos spider. Por mil pontos. Menos uma. Outra vez. Essa bosta. E aí. 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 Ótimo sempre em ganhar no botão também. Não acho que não vamos lá. Emganei-me muito ali atrás. Ali uma forma no princípio de a gente conseguir a ganhar alguns segundos não é aquela parte passamos por baixo da ponta principalmente mas eu estou a folhar ali na segunda bola. Azul. O que não é muito bacano. Aliás, na primeira não estou conseguindo fazer aquele boost. Não sei porque. Cá está o drone. Ok, é mesmo isto que a gente precisava. Tchau, câmera. Foda, já está. 21 segundos. Devia-me ter aplicado assim na escola. True story. True story Spider. Também eu. Ok, mais um desafio Gold. O que é que nos falta? Faltam lá estas bostículas. Temos aqui um desafio. Será que é um desafio de drone? Não, 100%. Está aqui um desafio de drone. Portanto, temos aqui alguns crimes. Vamos só marcar aqui esta zona. Vamos andando para lá devagarinho. Fazer as nossas cenas de crimes. Vê se também encontramos mais... Mais fotografias. Mais fotografias. Então, não há crimes. Vamos lá. Agenda esperta Um outro fã da aranha, pouco informado, tentou trollar-me Como dizem os jovens ao afirmar que o Spider-Man forneceu... Então fomos muito capacitados Está a ver como o Mundial Pensem assim, se eu vos tivesse deixado assaltar isto, apanharia uma pena muito maior Ok, não, decidimos já o que fiz até... Agentes respondam, temos um 10-10, venda de droga em curso O local comunicado é Keeps Bay, escuto-me Ok, há muitas drogas aqui nas cidades Tráfico de droga e criminosos combinam como... bolachas e leite Então, pessoal, não podem andar a fugir aos impostos desta maneira O partido não pode ficar atingido Estão todos os mortos nos acompanhando Prepá-los, não baleos ou rar Estão todos os mortos queremos Estão todos os mortos nosantos Estão todo o poder Estão todos os mortos em frente O tráfico de drogas talvez seja a atividade criminosa de que menos gosto. Está no topo da lista. Ou no fundo. Sério o assassinato do tipo não é pior? Todas as unidades precisam de assistência a ativismo no local de um acidente de aviação. Solicita-se agentes em Gramercy e respondam. Há um acidente grave ali em baixo. Parece mal. Agüenta! O peão está preso debaixo do carro. Tenho de o ajudar. Você é um grande homem, Spider-Man. Obrigado. A grande volta que eu fui dar. Só mais um pouco! Alta, ajuda-me por favor! Ei Spider-Man, isto foi causado por uns tipos que tentaram assaltar uma loja. O condutor parecia estar com uma grande moca. Tenho de encontrar os culpados do acidente antes que magoem mais alguém. Estava controlado, mas obrigado. Procura o carro. Ah ok, temos aqui o nosso radar. O aquecamos! É que provou! Apa Acho que te esqueceste de dar os dados no teu seguro. Estás aqui a mais. Ok. Ok, vamos lá até hoje a few. Não posso deixar os presos fugir. Tenho de acelerar. Ok, vale. Ok, é bom. Acho que! Eu não me lembro de ter recomendado, mas agentes da Sable. Quando sou maluca e violenta oficialmente terminada. Boa! Mas isto está a aparecer todos os crimes que eu já fiz, acho eu. Sócio, não és capaz de passar por meio de uma árvore de um poste? Oh my god! Esta confundiu-me durante algum tempo. Aparentemente o Spider-Man tem sido visto na cidade a mexer nos reguladores de vapor. Além de ser, de um modo geral, um vândalo via ruaceiro, porquê que faria isso? Eu digo-vos porquê. Quando a cidade tem de enviar equipas para resolver estes problemas, precisam da polícia para desviar o trânsito. São agentes que não estão a travar o crime! E resta, pensem comigo, o Spider-Man. Ele tenta afastar os nossos corajosos agentes das suas funções. Beleza, não é? Nope, não é? Plágio, não vai entrar. Então... A cidade está a tornar-se um recreio para gente maluca. Ok mais um crime que supostamente não estava feito. Temos ali uma outra foto. What the fuck? What the fucking magic card? Não uma magic card. Não um pokémon. É um carro mágico. Um carro do futuro. Great Scott! Ok temos aqui alguma foto para tirar. Será que é isto? É o Rhino! Que obra prima! Né? Concordo. Está muito nice. A Yuri era detetive na esquadra de Chinatown quando nos conhecemos. Se viu rápido na carreira. Atenção unidades. Suspeitos mascarados desviaram um autocarro. Solicita-se unidades adicionais em low east side. Ok no meu caminho. Eu sou uma unidade adicional. Algo que o cara está. Somos uma da Chima purificador! Chata fuck up! Lança inimigos uns contra os outros. Ok. Isso não é isso, inimigo. Isso não é isso, mano. Oh, shit. Oh, shit. Não, isto é muito lixado de fazer. Ok, isto é lixado de fazer. Quer dizer, mas acho que a gente não precisa fazer isto a 100%. Spider-Man, estás numa entrevista? Liga ao meu agente! Por que é que me pediu uma entrevista? Não liga nada ao meu agente. Por que é que eu quero uma entrevista? Não posso estar... Obrigado. Vamos ver se a entrevista queres? Então vai cagar. Ok, vamos lá procurar o que tem a gente para fazer. Não tenho nem noção do que é que falta. O que é que se passou aqui? Não estou a perceber bem. Não estou a perceber bem o que é que se passou aqui. Mas ok. Tu podes dizer olá ao meu filho? Ah, ok. O teu filho morreu ali naquela bomba. Ok, não sei bem o que é que se passou ali. Mas ok. Ok. Ok, supostamente está aqui um desafio. Ok, está aqui. Desafio dos drones. Vamos lá fazer gold neste. Ah, estava a aparecer ali um crime. Shit. Bem, que se a lixo. Hum, não lembro-me deste. Desculpa. Emergencia. Gente. Ok, lembro-me deste desafio. Este desafio eu já tentei bué. Eu acho que este é bem lixado. Mas não é impossível. Quer dizer, tentei mesmo bué. E falhei miseravelmente quando fazia tudo bem. Mas eu não tinha bem noção que havia aqui. Sítios primos de fazer um ataque. Ali, já ouvi. Tentei. 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 Merda. Isto aqui é que é grande boas. Mais uma. Shit, já falhei ali uma bola. Acho eu. Ok, já me estou a lembrar deste. Mas depois de fazer isto, basicamente é aqui o fim. Sim. Ok. Estou a tentar. Acho que não faltam mais desafios depois deste. Mas a gente vai dar uma olhadela. Para onde faltar coisas para fazer o troféu. Mas provavelmente nada que justifique mais outro life do jogo. Se bem que eu curto bem andar aqui. Isto eu vou jogar porque não fazer o life. Shit. 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 Agora. Há aqui uma cena. Ok. É isto. Que eu. Ok. Eu já estou a ver ali qual era a minha falha antes. Ali naquela parte da torre. Eu antes não sabia. Mas para a gente dar tipo. Aquele boost. Em que o espadamento. Quando despoxa para uma cena. Em vez de dar só um salto para a frente. Faz um salto que até faz assim. Puff. Deixa tipo um vento para trás. Temos que primir x. Quando ele chega lá ao sítio. Depois primimos x. E ele dá então esse boost extra. Dá muita mais velocidade. E eu antes não sabia disso. Mas isso. É muito importante para estes desafios. Isto. Oh shit. Agora não dei o boost. Shit. Já fiz bosta. Agora não dei o boost. Mas pronto. Viram a diferença. Isto é o salto sem o boost. O gajo dá só assim. Um salto a mesma para a frente. No entanto. Quando tem o boost. Faz tipo. Parece um subwoofer a bombar. Indahouse. Ali. Já ouvi. É isto. Pra estar com isso. Ah! Chate. Bom dia. Ah! Estante. Bom dia. Não! Ah! Não! Ah! Não! Não! Ah! Não foi bem como eu estava a planejar. Ok, não foi bem como eu estava a planejar. Não! Ok, eu não posso saltar ali com força. Desculpem se me aguento os vossos ouvidos. Com a minha frustração iminente. Ok, eu não posso... Ali eu não posso saltar muito. Porque aquela bola parece muito encostada ao prédio. Então nós temos que ir rentinhos. Mas foi tudo muito bem. Decepto ali uma parte. Mas, overall, foi uma boa corrida. Ai, ganda panada. Ok, ali fiz um boost muito grande. Tem que tentar fazer um boost mais pequenino. Cá está o drone. Ah, goddammit. Mas eu acho que é mesmo este o caminho. Porque se eu carrego o L3. Aliás, R3. Agora estou na dúvida. Bom, há um dos Ls. Um dos 3. O R3 ou L3. Que faz com que a gente caia a pique. É bom para ficarmos aqui nesta parte. Cá está o drone. Boost. A boost. A sério, Spyder? Fico a duvidar se... Há um bocadinho eu estava a ir lá direto. E agora eu não estou a conseguir. Não estou a perceber, caraças. Às vezes dá, às vezes não dá. Nunca pisco lá até nada. Niente. Ali, já ouvi. Oh, estúpido. Não vais para as escadas. Shit. Tchau. Vai, Spyder. Menos uma. Não, sócio. Epá, este segundo... Este segundinho aqui. Agora já posso apanhar o drone. 23, será? E, Spyder, obtém a prata. Os Jogos Olímpicos Psicopatas. Eu vou ficar Psicopata. Pela puta 16 pontos, men. Pela puta 16 pontos, caraças. Fogo. Estou-me a tripar com esta caca. Tenho de seguir o drone. Tchau, câmera. 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 Vamos lá. O Drone abrandou! Man! Tá bom! Olha um cãozinho! Doggy Dog! Tens? Então fala ai! Olá! Estou só a descansar. Não tinhas um investimento para mim? Parece que não. Ok. Então vamos lá ver se está tudo feito. Aqui está feito. Aqui está feito o desafio. Ok. Esta área está toda feita? Certo. Os crimes. Aqui um 3. Está feito. Desafio feito. 10-5. Certo. Temos aqui mais um desafio. Desafio de bomba. Mas desafio de bomba não é assim tão difícil. Eles se calhar foram os primeiros que eu fiz. Ok. 10 finalizadores. Também tenho que fazer aquilo. Niente. 15-15. Desafio de bomba. Desafio de bomba. Pelo visto não era muito bom nos desafios de bomba. Perfeito. Um 10. Correto. Done. Done. 3-10. 5-3. 5-5. Perfeito. Gold. 10-15. Gold. Done. 1-5. 5-10. 10-10. 3-10. E... Gold. Ok. Ainda temos aqui 3 coisinhas para fazer. De qualquer maneira. Vou fazer essas coisinhas. No entanto. Quero é ver. Aqui os meus troféus. Fiz um monte deles. Concluir os bairros todos a 100% é fazer aqueles styles crimes. É um bocado difícil também. Troféu oculto. Há aqui um troféu oculto. Outro troféu oculto. Isto é que me está a fazer passar. Eu provavelmente quero ver o que é que são estes troféus ocultos. Os bairros a 100% eu sei o que é que é. Ok. Mas a gente já vai ver. Então agora temos que ir para aqui. Temos aqui 3 coisinhas a fazer. É isto. Desafio bomba. Temos que fazer este esconderijo do fisco novamente. E aqui este desafio bomba. Onde é que está? É este aqui? Ya. Ok. Então vamos lá pelo caminho que pode ser que a gente encontre crimes. Estão fixo a andar pela cidade. O que é isso? O estagiário? Um ladrão como ela? Ou estará a pensar com o lança-teias? Spider-Man, sei que me está a te ouvir. Deixa-me fazer-te um aviso. Como diz o velho provérbio, quem se deita com gatos, acorda com pulgas. O quê? Tenho o estagiário a martelar-me os ouvidos outra vez. E se cães... Eu pensava que era gatos, não importa. A pessoa não aplica-se a mesma. Cães, gatos. Deu o jeitário, Jared. Ok, o desafio está para aqui. Não me aparece. Oi, vamos fazer um minglesite na party. Oi, está bem, desculpa. Não posso participar na festa. Devia-nos vir aí criminosos. Não te salvá-vos. Eu estou como convidado. Ok, temos aqui um desafio. O que é isso? Parasite! Parasite! Ok, está aqui em cima. Desafio de bomba. Acho que estes desafios de bomba não eram assim muito difíceis. 210... Ok. Não tenho muito tempo! Ok, este já está. Mais uma. Tem que ser rápido. Oh, shit, madafucka. Então, sócio. Bastante bom. Mas nesta profissão bastante bom não chega. Ok, não. Por acaso fiz bad a poucos pontos. Não fui assim tão bom. Os desafios são foda também. Foda-se, não sai daqui hoje enquanto não fizer os desafios todos a 100%. Tentar, entretanto, descobrir. Coisa que são estes troféus que me estão a faltar. Tenho de desarmar as bombas depressa. Mais uma. Tem que ser rápido. Bom, mas imperfeito. Hum. Ok. Parece-me que é um bocado lixado isto também. As bombas não se vão desarmar sozinhas. As bombas não se vão desarmar sozinhas. As bombas não se vão desarmar sozinhas. As vezes é preciso sacrificar nota artística Está lixado. Troféu, Spider-Man PS4. Vamos lá ver. Lista completa. Será que isto está por ordem? Lá vai o bomba. Isto assim não funciona. Isto já não vai lá. Não estou bem a ver como é que eu vou fazer o gold nisto. Tudo bem. Daemm. A sério? Ok, 17 segundos. Podia ser melhor, mas podia ser pior. Ei, bom nome para a minha autobiografia. A não ser que eu... Ponto ação base no desafio. 300. Porquê 300? Não estou a perceber. Está a sempre 300 pontos. Temos hipóteses de fazer isto muito melhor. Vou tentar outra vez. Aquelas bombas não podem explodir? As seias abafaram bem a explosão. Ok, falta uma. Ok, falta uma. Dei o ponto por ter falhado a aterragem. Ok, eu estou a fazer isto quase perfeito. A não ser que haja... Não estou a ver isto a ter um percurso diferente. Se fazer isto ao contrário, se calhar... Se calhar não. A partida vou mesmo demorar mais. A não ser que haja aqui uma maneira de... Aquelas bombas não podem explodir? Ok, esta já está. Ok, falta uma. Vai ser x o melhor tempo. Acho que posso... Ficar um pouco convencido desta vez. Aparentemente fixe. Ok, agora temos ainda uma torre do fixe para fazer. Será que isto também não era? E aqui. Nem falta. Tem que tirar algumas fotos. Essas fotos são um bocado insistentes de encontrar. Estou me vagueando pela cidade toda. Não é como se eu precisasse de mais... Desafios. O que é esta igreja aqui? Não sei. Então, não há crimes? Ok. Vamos ao menos. Vamos ao menos. Agora vamos ao menos. Vamos ao menos. O Woffy já nem está a seguir os gajos Madafuckers, estou-me a fugir muito Estão-se a criar muito perigo a cidade Spoiler! Esta velzinha termina outra vez em Ryker Deixa só o carro Spyder Este é carro de ladrão Estás a ver, agora vais ter que seguir os outros Não? Não parece Esta cidade é nossa Cátafuckers 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 Vão dormir que o vosso mal é sono Foi por isto que nunca tirei a carta Por isto e por poder valençar-te em teia Ok Aqui também supostamente já temos Custo Conclui todas as missões principais e secundárias E todos os baixos para bloquear este fato Ok, há este fato aqui Eu sei qual é a habilidade dele Toda a gente cai com um só golpe Incluindo tu Ou seja, quando a gente ativa este poder Conseguimos matar toda a gente só com um golpe Normal mesmo Não preciso dizer finalizador Mas se eles não acertam alguma coisa Também morremos Basicamente é o Spiderman Com inboxers Quem é que não gosta É como eu estou agora E com uma máscara de Spiderman Mas este fato é difícil de desbloquear E há um troféu Supostamente que Só ganhamos após desbloquear todos os fatos Sendo que este é o único fato que me falta Aliás, ainda há aqui alguma coisa que me falta Que habilidade é esta? Que habilidade é esta? Que habilidade é esta? Que habilidade é parva? Se ainda me faltava uma cena qualquer Ok, a habilidade já está desbloqueada Estão todas desbloqueadas as habilidades Não, já estão todos desbloqueados os fatos O chefe daquela ali É o único Os dispositivos estão todos evoluídos As habilidades são todas apreendidas É, atualmente indisponível Recurso não importa Arquivos JJ Gravações de áudio Jornais, supostamente está tudo apanhado Tudo, 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 tudo Conquistas Ah, temos aqui umas conquistas Algumas já estão no máximo Puxa 10 inimigos do ar Hum, ok Puxa 10 inimigos do ar Depende, temos aqui bastante cenas que podemos fazer Planador 3 e o caraças Ok, é um bocado, um bocado madafoker Ok, vamos só então fazer as cenas que nos faltam e acabamos Eu acho que é um pouco difícil Fazermos Fazermos certas coisas Elas têm que vir assim com algum gameplay Eventualmente eu vou desbloquear isto Apenas eu jogar ainda mais um bocadinho Com o jogo Mas temos aqui, é isto Ok, então vamos ter que tentar isto aqui Para Desbloquear O Nada Olha, basicamente todos os troféus já estão Eu tenho aqui os troféus Deixa-me lá ver O que é que falta mesmo 77% Só me faltam tipo 3 ou 4 troféus Ok, então vamos lá ver Be greater Todos os troféus Adoro Manhattan Concluo a 100% todos os streets Ok, não dá A cena que me intriga são os que lhes têm um ponto de interrogação Caçador de Pombos Não sei lá onde é que está Caçador de Pombos Pegue Pombos Ok, capturo todos os Pombos Por baixo Faça 10 pares de inimigos Colidirem usando a mina laser Ok Isso é interessante saber Podemos já tentar isto aqui Eu não fiz isso Concluo 10 nas relações de abertura Visite o túmulo de Ben Parker Onde é que está esta bosta? Esta bosta Vamos fazer isto neste vídeo Conclua o túmulo de Ben Parker Então é só isto que nos faltam Podemos fazer aqui duas De resto depois é fazer tudo a 100% Então vamos fazer os troféus que dá E fazer tudo Depois 88% Exact man Escuta 10 finalizadores Vamos ver Para onde é que está a mina laser A mina laser é este Lá Que tal ficares de fora? Talvez as senhas que tinha metábulo Talvez tenha O Lenny diz que há mais de Que é mesmo Ali Forma O Spider-Man atrás! Oh! Foi o contrato para eles! Spider-Man! Mostrem quem é que nós somos! Vamos então fazer os finalizadores. É melhor começarmos a fazer. Oh não! Há mais! Vou acertar mais. Um que está aqui é para os finalizadores. Estavas a pedila! Bolas! Parece que chamaram os amigos! Ok. 10 finalizadores. Feito. Temos mais minas de laser. Não, eu acho que tem um laser. É melhor prender os inimigos! Acho que tem essa laser. Anda cá! Olha, mais malta Bem-vindos à festa Deixem os sapatos à porta, é a regra da casa A não ser que não tenham meias Nesse caso, comprem umas meias Vou ensinar-lhe a ver com o meio Faça a estrela É meu Isso é tão engraçado Ninguém se quer render? Não? Já está? Oh, shit Oh, shit Vai! Vai! Vou ensinar-lhe a ver com o meio Quanto chegares aqui? Pum! Volta para o elevador, sócio Ok, está feito Mais um Mais um desafio Feito e mais um troféu feito também Só faltam dois crizinhos O local foi verdade, Capitão Com montes de teias E alguém finalmente fez queixa de tiros Tem agentes a caminho Bom trabalho Ok, vamos continuar então Agora, então só falta aqui um desafio das bombas também Que é este aqui em cima Exato, vamos marcar aqui Eu nunca vi em um cemitério, portanto é um bocado esquisito Vou ir procurar aqui o túmulo do tio Ben Vamos pesquisar onde é que é esta bosta Para que seja assim uma cena fácil Aqui não há Cringe Ai, parece que há alguém Cringe Não vai existir do céu! Só faltam dois pontos de APs. Centenas de lunáticos à solta, alguns dos quais voam e enviam gajos com propulsores a jato atrás de mim. Tem que ser honesto, os propulsores a jato são brutais. Muito bom quem dera ter um jetpack. Também faltam algumas fotografias, mas isto já são coisas que não importam. Difíceis de fazer também. Parece que fui a caçar os pontos, coitaditos. Coitaditos! Ok, está ali. L1 Atenção o que sócios? Vai para cima de todos! Aqui, os pontos! Vai para cima! Apaciar os atores de estado de emergência, devem estar lá atrás. Não se vejam, vou confirmar a vossa história! Vai para cima de todos! Vai para cima de todos! Atenção, granada! Vai para cima de todos! Cuidado! Sócio, o que é que se passa contigo? Onde estão os nossos reforços? Chete, não posso morrer Vou atacar o inimigo Vou atacar o caraças Ainda falta um Ai madafocca Tenho de arranjar forma de expulsar de vez a Sable de Nova York Ok, mais um crime feito Então onde é que estava a cena que eu queria? O desafio O que me dá o meu desafio Ok, está aqui para baixo Está naquela direção Está aqui supostamente Desafio de bomba É claro, aqui em cima É exatamente Esta barra, todas as unidades disponíveis Já relatos de um autocarro com reféns Realmente mais próximo, avance para Rosevale Eu não tenho que passar esta linha Um reféns Situações com reféns Ei! Precisam assim tanto de amigos, mas estou aqui Estão mortos Estão mortos? Era bom que estes presos usassem a liberdade para fazer algo não destrutivo, tipo o tricô ou a canastra. Ah, adoro jogar a canastra. Rápido, os bombers podem explodir a qualquer momento. Sério. Estão perto da perfeição. É, foi perto, vou voltar a tentar. Isto não é muito difícil, isto é tudo assim muito stretch ahead. Só entre a primeira bomba e a segunda é que existe aqui umas melhorias. O resto é só a gente mandar aquele boostzinho. Que acho que é na boa. Rápido, as bombas podem explodir a qualquer momento. Ok, falta uma. Vamos dar a ver se funcionou. Ok, os desafios já estão todos completos. Mas para terminar então o gameplay e isto tudo, eu vou à campa do Uncle Ben. Tenho é que saber onde é que é. Porque não faço a puta da ideia onde é que seja. Onde os raios é que fica aquela bosta. Ok, parece-me que fica aqui no topo do mapa, aqui nesta zona. Portanto vamos até lá. Ok, vamos lá. Força letal autorizando a patrulha. Abre-se fogo, abre-se fogo. Estou tratando de uma alta. Pulei que mara foca. Tenta atenção sabe bem. Mas diz à Sable que só gosto dela como uma amiga. Aquilha aí pesada destruída. Obrigado, Sable International. E começa a seguir. Vinícius. Estão os gajos todos amarrados. Coitadinho que injusto que o Spidey é. E está terminado. Estão os gajos todos amarrados. Ah, surreal. Foi como estar num pesadelo rodeado de monstros e todos os impulsos que alguma vez tive, raiva, medo, ódio, intensificaram-se e libertaram-se. Acerrador. E pelo que sai, enquanto fui dominado por essa loucura, o Spiderman espancou-o? Bom, ele impediu que eu magoasse pessoas. Espancando-o? Bem, eu uso o mínimo de força possível. Isso parece ser um sim. Aqui tem, ouvintes, o Spiderman espancou os eventos mentais. Ok, isto é falar daqueles gajos que ficaram com a corrupção do... Uma fotografia. Com a corrupção do... Aqui, comando. Qual é a situação em God's Acre? Comando, encontramos fugitivos e estamos a pesquisao. Ah, comandos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai sair a Seibel daqui... Ótimo! Pensava aqui ficar sem gente da Seibel para estancar-a. Temos tantas fotos aqui. Tris suspensão aqui para o meio desses lugares todos. Quando sou maluca e violenta oficialmente terminada. Boa! É isto é uma campa mesmo. Isto é um cemitério. Será que o tio Ben está aqui? Parece que isto é uma zona que eu nunca explorei muito. Temos aqui mais uma foto. O que é que é aquele gajo que não achei para o chupa que desapareceu? Maravilhosa! Não posso ir visitar o meu tio Ben sem que hajam aqui criminalidades. Há um acidente ali em baixo. Parece mal. Pode haver feridos. Pessoal se este aqui está mais em perigo que tu. Tanto esperas a ir. Estão-te a salvar mas manda porta contra as outras pessoas. Tirem-se um carro e dirigiram aos gritos. Tirem-se um acidente. Tenho de descobrir os responsáveis por isto. Eles ainda devem estar por perto. Tirem-se um acidente. Não estou aqui, fogo eu estou a olhar para a outra mira Agora vou perder amiguinhos Não? Está feito Vocês estão apastar muito do meu objectivo Oh, estou aqui mais fotografias Magnifique Isso é magnifique Ok, acho que este grafite é uma outra foto Todas as unidades de alerta, recebemos relatos de uma bomba armadilhada na zona O relato chegou a de Hamilton Heights Está cheio de grafite Eu não posso deixar escapar O que é que se passa? Diga o que Qual é a situação agente? Mais um conjunto de bombas deixadas pelos demónios Ativa o dispositivo principal e usa a chave de armar para eliminar os secundários É para já Então tem que fazer o que? Desarmar a bomba? Isto é tipo stealth? Ai não Este é desarmar as bombas é chapa Prometi que a câmara municipal não se repetia Já está? Já está? Pronto, agora eu vou meter isto aqui Ok, é seguro desativar o dispositivo principal É verdade Pronto Não, não podemos usar isto Tem que ser assim 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 Ok, está com 3 Não, esta até estava bem Vou meter aqui ao menos 2 Ao menos 3 Ótimo Desarmei-a Está desarmada Detorador automático As outras bombas foram armadas Tenho de as desativar antes que explodam Sócio mas eu não estou a ver onde é que estão as outras bombas Ah ok Obrigado Spiderman Nós tratamos o resto De nada Estou sempre pronto para fazer a minha parte Vamos lá procurar A campra do tio Ben Ok, provavelmente é aqui Olá tio Ben Sinto a tua falta Estou a tentar deixar-te orgulhoso Troféu conquistado com grande poder Vocês sabem o resto Relato possível venda de narcóticos O relato chegou de Hamilton Heights Temos aqui A campra do tio Ben E Obviamente Spoilers alert Da Hound Aunt May Ben Parker E May Parker Oh Que pena Ok, vamos então impedir o último crime Vai ser falta de respeito Spiderman Andar a pisar as campas Vamos impedir então o último crime E acabar com este life Tráfico de droga e criminosos combinam como Bolachas e leite Devo dizer que não sou fã da indústria farmacêutica Ainda menos se for ilegal O dia já ficou mais interessante Abrir fogo O que é de dormir rapazola? O que é de fazer oh oh? Que violência! É aquele gajo moveu-se? Ahhhhhhhhhhhh Aaaaaaaaaahhhh Who's the strongest? Marfucker Dar porrada a traficantes de drogas é o meu vício True story Está aqui um grafite Vou enviar localização a Yuri A polícia vai chegar num instante Está a dizer fish man Não leiam bem se faz favor É de fish man está a dizer Que foi um grafite que eu fiz em 2014 E que o pessoal que tinha tanto nunca mais apagou. Ok pessoal. Então vamos ficar por aqui. Ali que a torre dos Avengers. No horizonte. Ya basicamente está tudo feito. Há aqui outro crime. Oh my god. 100 crimes por todo lado. Está tudo feito mesmo. Espero que tenham curtido este gameplay. Do Spider Man. Não quero com isto dizer que talvez não traga mais episódios. No entanto este vai ser o episódio final. Não é que haja muita mais coisa para fazer. Há mais troféus. Dois troféus para conquistar. Mas eles exigem muita paciência. E acho que não vão dar bons lives. Vão dar aqui só fazer estes petty crimes. Fatelas como o caraças. Este vídeo se calhar extra não é assim. Grande Jarda. No entanto há aqui algumas coisas extras. Tipo visitar a campa e alguns troféus. E alguns desafios que eu gostava de fazer. Portanto como podem ver o jogo. Basicamente agora é só insistir um bocadinho. E está concluído a 100%. Eu adorei este jogo. Acho este jogo maravilhoso. Está no meu top 10. Talvez no meu top 5 de jogos de sempre. Que me divertia jogar. É pena L7 tão pequenino. Eventualmente vão sair DLCs. 3 DLCs. Para ser mais exato. Mas eu acho injusto. Um jogo hoje em dia custa 60 ou 70 euros. Temos de estar a comprar mais DLCs. No entanto. Logo se vê. O que é que vai acontecer. De qualquer maneira. Há giveaway do mês de Setembro. Não se esqueçam de participar. Para ajudarem a comunidade a crescer. E para saber ganhar-me aqui. Do jogo Wargame Red Dragon. Que é o giveaway aqui. Que eu vou dar este mês. No giveaway de Setembro. Participem. E ajudam a comunidade a crescer. Ajudam aqui o Fishman. Se herem ajudado de outra forma. Estão livres de o fazer. Ao participarem. No giveaway. No site Glee.io. Tipo têm cenas para partilhar. E pôr likes. E essas tratas todas. E subscritores do canal de tweets. Também recebem participações extra. Portanto se quiserem ajudar ainda mais. Façam isto tudo. E mais alguma coisa. Esticulações. E partilhem os vídeos. E essa merda toda. Está bem? Então. Por enquanto é tudo. Fiquem bem. Muito happy de teres chegado neste vídeo. Aos 300 seguidores. Portanto. Muito obrigado a todo o pessoal. Que deu aí um ganda falozorro. E por enquanto é tudo. Tenham um ganda gaming time. Bye bye. Obrigado por teres visto este vídeo. No Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos. Para explorar mais conteúdo no canal. E uma bola. Para subscreveres o canal. E publicar as minhas arquivos para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo. Com links para as redes sociais. E o link para o giveaway. Mais uma vez obrigado. E tenham um grande gaming time.